Estamos aqui numa barragem aqui em São Caetano, chamada Barragem de Zé Vicente, só chama uma barragem particular que a gente fez há muito tempo atrás e estamos aqui no mês de novembro, dia 26 de novembro de 2022, vamos estar aqui apresentando essa barragem que está com bastante água e fica aqui em São Caetano, choveu esses dias por aqui e devido a isso a barragem ficou bastante cheia vamos estar mostrando aqui a barragem tá a barragem tá Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal